Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, tocar um tema que, na realidade, até foi muito bem provocado aqui pelo senador Blaio Maggio, aproveitando o dia de hoje, senador Blaio, mas para dizer, inclusive, que esse é um processo que a gente vai identificando a partir exatamente de um acúmulo histórico de ausências, o que é lamentável. Não é um debate que nós possamos dizer que ele acontece de forma esporádica aqui no Senado da República. Não é um debate que a gente possa dizer que ele acontece aqui só nos momentos de epidemias. Ele acontece constantemente. Ele acontece todos os dias. Em 2006, senador Blaio Maggio, eu fiz uma grande batalha que iniciei em 1997 na Câmara dos Deputados pelo reconhecimento da atividade de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Projeto esse que começou no país, muito patrocinado pela Igreja, num trabalho de Dona Zilda Arnes, das comunidades eclesiásticas de base. Fazer as visitas em cada canto, chegar em cada casa, era exatamente para ter a oportunidade de orientar. Era a oportunidade de levar algo que o poder público não conseguia levar. Ou melhor, até, fazendo à luz do que está acontecendo hoje, um poder público não consegue levar em cada canto. E naquele ano, em 1997, eu resgatei, junto com o senador Paulo Rocha, que está aqui hoje no Senado, um projeto do então deputado Augusto Viveiros, em 1997, senador Blaio. E a gente alertava para o risco que o Brasil enfrentava exatamente pela ausência desse Exército capaz de mapear, de orientar e de indicar às pessoas procedimentos e, ao mesmo tempo, provocar a esfera pública para as medidas necessárias. Em 2006, senador Blaio Marge, portanto, quase dez anos depois, nós terminamos aqui por ganhar a aprovação de uma emenda à Constituição. Em 2007, regulamentado, todos os municípios tinham que implantar o programa e absorver, de forma imediata, uma outra parcela, que eram os agentes comunitários, os agentes de combate às endemias. Fomos para o Ministério da Saúde e, portanto, fizemos diversas cruzadas nisso. E busquei, senador Blaio Marge, a partir da parceria que estabeleci ao longo de toda uma trajetória aqui minha no Congresso Nacional, de novo com a Fiocruz, tentar encontrar as saídas. O ano passado, aliás, o ano retrasado, em 2014, senador Blaio, em conjunto com a Fiocruz, prevendo exatamente a escalada, instalamos no Parque Tecnológico de Salvador, na Bahia, uma unidade para desenvolver produtos como aplicativos e outras iniciativas para a gente ir cercando essas epidemias, para criar as condições, até para ampliar a capacidade de orientar as pessoas em casas. Não fomos ouvidos. Cheguei até a produzir, senador Blaio, a partir da minha profissão, um aplicativo e, ao mesmo tempo, pegar o desenvolvimento que a Fiocruz teve para poder convencer ao Ministério da Saúde e Governo de Estado que aquela era uma medida importante se antevendo a esse momento. No entanto, não fomos ouvidos. Talvez, senador Blaio, se eu tivesse procurado alguém para vender um software, talvez até fosse bem recebido. Mas para entregar um software ou entregar toda uma lógica de funcionamento gratuitamente, e foi por isso que procurei a Fiocruz, para não permitir que houvesse nenhum tipo de iniciativa comercial, talvez se a alternativa fosse outra, eu tivesse sido atendido. Então, senador, o mapa que a gente encontra hoje é muito resultante da ausência de políticas, da ligação de pontas que a gente tem no país. Eu desconheço coisa no mundo que tem a capacidade tão superior à Fiocruz. Pode ter igual. Portanto, a nossa Fiocruz tem experiência e tem capacidade para atuar em casos como esse. Poucas vezes a nossa Fiocruz foi chamada, talvez agora, um afogadilho, sendo chamada para poder dar resposta a algo que ela mesmo já havia alertado e que agora se alastra pelo país. Portanto, eu chamo a atenção disso, senador Blaio, para dizer que o cerne dessa questão ela não se encontra como resultante de uma pesquisa ou o cerne dessa questão está exatamente num debate que muitos tentaram fazer, que a ausência da CPMF, a redução dos custos, ou melhor, a redução da arrecadação para a saúde, todas essas coisas contribuíram para a crise que nós estamos enfrentando. Eu diria que foi a má gestão, meu caro Capiverio. Esse, sim, talvez seja o elemento de maior explicação. Porque quando temos poucos recursos, nós precisamos cada vez mais usar os recursos humanos. Quando nós temos carência material, aí é que entra exatamente a capacidade da gente juntar as pontas e fazer disso a grande saída. usar de forma criativa, usar de forma seletiva aonde a gente deve deslocar e para onde a gente deve deslocar os recursos. Esse é o processo. Diante desse cenário, a mesma coisa enfrentamos em outros setores. Programas e programas foram lançados nos últimos anos. E agora nós estamos diante de uma situação em que a gente não encontra respostas da noite para o dia e, ao mesmo tempo, a gente vai olhando os programas que lançados foram num período anterior, talvez guardando pouca relação com isso. Vi até, senador Capi, o dia da chamada mobilização nacional. Botar o Exército na rua! Não sei se, para acertar o mosquito, o canhão do Exército resolve. Mas o Exército, que já devia estar na rua há muito tempo, era o Exército de agentes comunitários e agentes de combate às edemias, com a experiência, com o trato. Os agentes comunitários, meu caro Capi, eles conhecem como ninguém. O trabalho deles é visitar todo dia a mesma rua e as mesmas casas. Portanto, já criam uma relação, inclusive, de intimidade com cada pessoa. Os agentes de combate às edemias, aliás, até era bom a gente refrescar a memória, e eles até não gostam muito que sejam chamados assim, porque no passado nós tínhamos aqueles funcionários da FUNAS que eram chamados de mata-mosquito. Isso foi extinto, com a ascensão do agente de combate às edemias. Mas isso tinha que ser feito de forma a se alastrar, a constituir um verdadeiro Exército cotidiano. Esse era o povo que devia ser chamado numa grande cruzada entre União, Estados e Municípios, e não ficar fazendo algo só num dia. Tá bom, o Exército foi para a rua naquele dia da luta, meu claro, com boa vontade. A Marinha até está produzindo um material muito interessante, porque ele disse que nós queremos mostrar um vídeo que a nossa guerra aqui também é pela paz, só nos chamam num momento de guerra. Nós fazemos isso no dia a dia, o Exército faz isso. Fez bem, mas não tem expertise. Fez naquele dia, no outro dia, o Exército estava no quartel. Portanto, quando nós estávamos ter a continuidade de exércitos de combate na rua. Então, portanto, isso é fruto exatamente de uma ausência de algo que tem que ser planejado, se antever, algo que tem que ser trabalhado e algo que tem que ser feito juntando quem efetivamente tem a expertise. Não adianta buscar a Fiocruz, agora, aliás, ela está respondendo, mas ela não pode responder por coisas que não foram tocadas no passado. A Fiocruz tem se virado, podemos usar essa expressão, para tentar apresentar respostas mais rápidas possíveis nesse momento. Mas, talvez, se ela tivesse sido pelo menos ouvida no passado, a gente agora não estava tentando correr atrás de algo para tentar dar uma solução quando uma crise já se instalou. E ela se instala de diversas formas, pelo sistema de abastecimento de água que é completamente irregular, que as pessoas começam a armazenar água em casa, pela falta de saneamento, pela ausência de um processo de estruturação urbana que permita, inclusive, criar novas condições com esgotamento sanitário. Portanto, uma política que tem que ser encaixada e não uma política tratada só no afogadilho, só no momento de desespero. É isso, senador Jorge Viana, que acho que é importante. Fica a lição, mas fica também o desafio para a gente tomar atitudes, atitudes para solucionar esse problema. Talvez a vacina agora, os medicamentos, o atendimento, a ampliação da rede hospitalar, efetivamente, isso tem que ser a condição essencial para a gente tratar essa questão. Mas fica de novo aí o aprendizado para que a gente possa tratar isso de forma muito mais consequente e não ser chamado só enquanto bombeiros, exclusivamente enquanto bombeiros, para tentar apagar um fogo. Só que nesse caso, especificamente nesse caso dessa epidemia, meu caro Capi, quanto mais água jogar, agora é ao contrário. Mais facilidade para a procriação vai terminar resultando nas dificuldades para solucionar esse grave problema que o Brasil atravessa. Espera aí, senador Jorginho. Tchau. Tchau.